Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma receita que pessoal, sempre faço aqui em casa. Tive um tempo atrás aí que eu trouxe essa receita aqui pra vocês no canal. Como tá chegando muita gente nova, ontem eu fiz aqui em casa e decidi regravar ela pra vocês. Que é uma batata gratinada no forno. Se você fizer uma vez, você vai querer fazer sem pessoal. Essa receita é viciante de tão gostosa que fica. E o melhor é que é super facinha. Então eu sei que vocês gostam de receitas fáceis e opção também pra você fazer na sua casa salgada. Então já curte, comenta pra mim o que você achou dessa receita. Compartilha demais aí. Faz aí, tá? Seu final de semana, até se você vai ser um sucesso. E vem comigo. Em uma panela, vamos pôr aqui, olha, duas colheres de sopa de margarina. E vamos deixar essa margarina derreter. Enquanto essa margarina tá derretendo, vamos colocar aqui junto com ela. Vamos colocar aqui três farinhas de trigo. Precisamos fazer esse processo de fritar ali a margarina com a farinha. Dá uma misturadinha pra envolver a margarina com a farinha. E deixa fritar bem aí essa farinha na margarina. Você pode estar utilizando manteiga também, que dá certo. Você vai perceber, olha, que a margarina vai começar a borbulhar. Ela vai começar a formar tipo uma espuminha. O ponto que a gente precisa ali é que chegue ali numa espuminha. É quando você sabe que fritou a farinha. Então assim que fritar, eu vim mostrar pra vocês. É coisa de um, dois minutinhos. Prontinho, levantou a espuminha. A gente vai colocar aqui, olha, aproximadamente 300 ml de leite. E vai misturar. Dá uma misturadinha aí. E coloca um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Não vou utilizar sal na receita, porque o queijo ralado já é bem salgadinho. Tô utilizando queijo parmesão ralado. Um pacotinho de 50 gramas. Vou temperar aqui também com um pouquinho de pimenta do reino. Enquanto isso, pessoal, olha, eu cozinhei aqui batatas. 1 kg de batatas. Fiquei misturando por um tempo aqui, pessoal, cerca de 5 minutinhos. E o nosso molho branco da nossa receita ali tá pronto. Começou a borbulhar, engrossou. Você já pode estar desligando o fogo ali e reservando pra gente estar utilizando. Aqui eu peguei uma forma de alumínio e vou pôr todas as minhas batatas cozidas ali no fundo. Coloquei as batatas no fundo, venho aqui com um pouquinho de orégano por cima, pra dar um gostinho todo especial. Em cima dessas batatas com orégano, eu vou pôr aqui o nosso molho branco, espalhando pra que vá em cima de todas as batatas. Vai jogando ali por toda a forma. Essa forma vai dar certinho ali pra minha receita, pessoal. Essa forma que eu tô utilizando aqui. Eu vou vir aqui com uma camada de presunto. Vou fazer uma camadinha com presunto ali. Até tampar todo o meu molho branco. Agora eu vou vir aqui com uma camada de queijo e mussarela. Vou pôr aqui por cima do presunto. É só levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutinhos, até gratinar esse queijo. Vou levar pra assar e já já venho com o resultado pra vocês. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho